E hoje os motoristas que trafegam pela MT 251 que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães, foram surpreendidos pela liberação parcial da pista. Mas ainda não é a conclusão das obras da trincheira. As obras na trincheira ainda seguem a todo vapor e o trânsito neste trecho continua totalmente bloqueado. A novidade mesmo se restringe à liberação parcial da via marginal que contorna a parte superior da trincheira. Isto quer dizer que os veículos que trafegam pela Avenida República do Líbano não precisam mais ter acesso à Chapada dos Guimarães ou aos comércios e residências da MT 251 passando pelo bairro. Agora podem seguir direto para a MT 251. E quem está nessa rodovia e quer ir para a Avenida República do Líbano também pode. A pista no momento foi liberada para os dois sentidos. Com essa alça lateral adaptada nesse momento para dois sentidos, ela vai absorver todo o tráfego que vai da MT Líbano ali vindo de Cuiabá da rodoviária, sentido 251, sentido Chapada e Chapada sentido rodoviária. Então haverá um afunilamento temporário aqui, de modo que a pista que está aqui comporta, está bem sinalizada, como vocês podem ver. Há uma sinalização bastante reforçada nesse momento, garantindo maior segurança. Além disso, iremos também fazer a iluminação desse trecho, caso a Prefeitura se comprometeu a vir, colocar a iluminação. Caso atrase, temos aqui um plano B para colocar a iluminação provisória, para garantir também mais segurança aqui nesse trecho. Agora, quem está na MT 251, ou mesmo na República do Líbano, não pode seguir ainda para a MT 010. Nesta rodovia, o trânsito ficou liberado apenas em um trecho curto, até uma escola particular. A MT 010, que é a rodovia da guia, ela tem duas obras importantes que precisam avançar para a gente poder liberar. A primeira são as duas pontes que estão lá no Ribeirão do Lipa, que até o final do mês a gente terá uma das pontes já pronta. E outra é a trincheira. A trincheira está bem avançada e o nosso planejamento é que no final de setembro já teremos aqui a liberação também por debaixo da trincheira, por uma das pontes da MT 010. A liberação parcial da via marginal, por enquanto, é apenas uma medida paliativa. A conclusão da trincheira mesmo deve acontecer apenas no final do ano. Hoje, o estágio da obra avança em 70%. No entanto, a liberação já ajuda principalmente quem frequenta o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. A trincheira de 365 metros de comprimento já está com as vigas de sustentação do futuro heliponto, uma área para pouso de helicópteros. Com a obra, a rodovia MT 010, terá pista duplicada, com ciclovia ao centro. Quem passou pelo primeiro dia de liberação, sentiu alívio. Melhorou bastante, né? Isso aqui é bom demais, né? O tráfego flui. Que bom, muito bom, né? Vai melhorar para você? Trafega muito aqui pela essa região? Com certeza, né? Melhora muito.